Música Meus amigos, tudo bem? Seja bem-vindo na LFTV, aqui a gente se vê. Me encontro no ginásio de esportes aqui de Lauro de Pretas. Dê uma olhada nessas imagens. Veja aí nas imagens como está passando, tudo arrumadinho, tudo no seu devido lugar, tudo direitinho. E aqui as pessoas se encontram. Eu estou ao lado dos líderes, tem a minha amiga Simone Cruz, tem o Jones, que não é o de Carvalho, mas é o Jones Basto. Ele está aqui e o Jones vai falar o que trouxe a LFTV, as Brancas do Batatinha aqui, foi para saber o seguinte. Será que já existe alguma coisa sinalizada da administração municipal de Lauro de Pretas? Será que a prefeita realmente, como fez o acordo para simplesmente retirar essas pessoas de onde se encontrava e relocá-la aqui, vai relocar, vai lhe dar uma verdadeira casa? O que é que está acontecendo? Você vai saber que agora, com exclusividade, nas Brancas do Batatinha, na LFTV. Jones, tudo bem? Seja bem-vindo na LFTV. Aqui a gente se vê, a Prefeitura Municipal de Lauro de Pretas. O que é que você tem a dizer para a população? Já sinalizou alguma coisa? Já sim. Nós estamos agradecidos à prefeita Moema Gramacho, em função dela ser solidária com o Movimento Central de Salvador. Deixando bem claro que não foi ela que nos tirou de lá, foi a Justiça, através do pedido de eliminar a reintegração de posse da empresa chamada OAS. A OAS de ser dona da Bahia toda, inclusive de diversos terrenos, de forma plural, em toda a cidade, em todo o estado. E aí, ela, de forma desumana, tirou de forma, às vezes, até arbitrária, para que a gente pudesse, ou para que fosse cumprida a ordem judicial. Saímos de lá e a prefeita, com a solidariedade dela como prefeita da cidade, ela conseguiu nos abrigar, abrigar essas pessoas aqui no ginásio de esporte, porque a OAS queria que todos ficassem nas ruas, porque pela vontade da OAS, ela não existe nenhum trabalho social na Bahia nem no Brasil. Infelizmente, a gente tem que estar relatando isso e tentamos até negociar com ela para ver que se ela pudesse abrigar essas pessoas, ela disse que tinha que estar todo mundo nas ruas. Essa é a verdade, essa é a realidade da situação das pessoas que ficam... Veja aqui na imagem, eu estive antes no assentamento, vocês vão ver aqui agora nas imagens como era, casebre, tudo no bairro, em uma área que a OAS parece que não cuida, aquilo ali, meu amigo, está cheio de mata, aquilo ali é para que a cobra, mosquito da dengue, da febre amarela, só que carniça, aquele terreno está ali abandonado. Cabe à Prefeitura Municipal de Láudio de Pretas, à Prefeita, mas na gramática, em tratar com ação de desapropriação daquilo ali, para fazer uma praça, qualquer coisa, que ninguém quer resolver, que aquele terreno fica guardado, engordando ali, para que, eu não sei. Mas a Prefeita ouvi dizer que já existe sinalização de algumas casas para vocês, glória a Deus, aleluia, é verdade? É verdade, a Prefeita, na função da paz solidária dela, ela solidarizou com todas as pessoas, porque ela teve visão, uma visão de humana, ela percebe-se que ela está na gestão em função dela ser o que é, ela hoje, ela percebeu que, olhando todas essas crianças que iriam estar hoje nas ruas, das 185 famílias, nós conseguimos readequar que essas pessoas voltassem para suas casas de origem, realugassem seus aluguéis, os que tiveram, né, e outros voltassem para a casa dos seus pais, os que também puderam ir, e hoje nós estamos aqui com cerca de 80, 89 a 90 famílias aqui hoje instaladas. Então, por esse motivo, né, ela firmou o compromisso de 185, 185 unidades habitacionais que fica ali no Jambeiro, e nesse interim de tempo, as pessoas vão estar aqui, né, não aqui no ginásio, a gente já está tomando outras providências para relocar essas pessoas para uma outra localidade, em função disso, as pessoas estão aqui dando graças a Deus pelo fato de estar debaixo desse teto, né, provisório ou não, mas a gente agradece muito a gestão de Moema Gramacho, ela foi uma prefeita que é criticada por alguns e elogiada pela maioria. Então, por esse motivo, todo mundo aqui, está com Moema ou não está? Está! Burito na LFTV! A gente vem! Burito na LFTV!